DIDIDIDIDI DJ Fial Ân, Ân, Príncipe dos DJs Em meio a jogos de olhar, encontrei você a me ganhar Jogos de amor, você me ganhou Você me ganhou Você sempre me envolveu com sua sedução Seu jogo é brincar com o meu coração Jogos de amor, você me ganhou Você me ganhou Nesse jogo de amor a você quero me entregar Meu vício é você, amor, em qualquer lugar Jogos de amor, de amor, de amor Jogos de amor, de amor, de amor Jogos de amor, de amor, de amor Em meio a jogos de olhar, encontrei você a me ganhar Jogos de amor, você me ganhou Você me ganhou Você sempre me envolveu com sua sedução Seu jogo é brincar com o meu coração Jogos de amor Você me ganhou Você me ganhou Você me ganhou Jogos de amor, de amor Jogos 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 de amor